Tem que acreditar, desde cedo a mãe da gente para si, filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor Aí passaram alguns anos eu pensei, como fazer duas vezes melhor, se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicose, por tudo que aconteceu, duas vezes melhor como Ou melhora, ou se eu melhor ou eu piloto uma vez, sempre foi assim Se você é uma escolha, eu tiver mais perto de você, eu tiver que na sua realidade, você vai ser duas vezes melhor como Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vir Quando você for convidado pra subir no madro da fundação, casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de estrelados, quase todos pretos, vendo porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos E outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos Como é que pretos, pobres, engolados, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres, encantados E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados Para o marco, onde os escravos eram castigados E hoje um patrônio, um patrônio com a polícia de meninos uniformizados De escola secundária, em dia de parada E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada Nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico Nem o disco de bonsai Ninguém, ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelouro E se você não for Pense no Haiti Reze pelo Haiti O Haiti É aqui O Haiti Não é aqui E na TV E na TV se você viu Deputado em um pânico Mal-dissimulado Diante de qualquer, mas qualquer mesmo Qualquer, qualquer Banho de educação Que pareça fácil Que pareça fácil e rápido E vai representar uma ameaça de democratização Do ensino de primeiro grau E se esse mesmo deputado defender a adoção Da ver na capital E o venerável cardeal Que segue que vê Tanto espírito no pé O venerável cardeal E se ao furar o sinal O velho sinal Vermelho A virtual Voltar um homem bijando Na esquina da rua Sobre um saco brilhante De lixo Do lepon E ao ouvir o silêncio sorridente São Paulo São Paulo Diante da chacina Pobres E pobres são como podres E todos sabem Como se tratam os pretos E quando você for Dar uma volta do caribe E quando for Trepar sem camisinha E apresentar sua participação Inteligente no campeão A culpa Pense no Haiti Laque Continua O Haiti É aqui O Haiti Não é aqui Não é aqui Aplausos Aplausos Aplausos